Bom, o tema todos sabem, eu apenas me alertaram aqui que veio um documento para a mesa da Câmara Municipal de Viçosa, é isso? E a vereadora está aqui, né? A Marilange Pinto Coelho, tá certo? Então seja bem-vindo, uma salva de palmas para você. Obrigado. Bom, vamos lá. Câmara Municipal de Viçosa, moção 021-2016. Requerremos a V. Exª, na forma regimental, cumprindo a deliberação aprovada em audiência pública realizada nessa Casa em 3 de 11 de 2016, manifestando assim a vontade soberana do povo de Viçosa, seja enviado moção de repúdio ao Senado Federal contra a proposta da Emenda Constitucional 241, Lei nº 55, que altera os atos das disposições condicionais transitórias para fixar limite de gastos públicos, conforme o motivo exposto da justificativa abaixo. A PEC 241 congela todos os gastos primários por 20 anos, onde, dentre eles, estão saúde, educação, previdência, assistência social, bem como os reajustes dos servidores públicos em âmbito federal, estadual e municipal, caso a PEC venha a ser aprovada. Esses gastos sociais passarão a ter um teto limitado a valores dos anos anteriores, corrigido apenas pela inflação, com possibilidade de revisão em 10 anos. O estabelecimento de um teto para investimentos estatais para os próximos 20 anos, limitando-os à despesa do ano anterior, corrigida pela inflação, confronta o princípio constitucional que vincula as receitas para a educação e para a saúde. Essa vinculação é uma das mais importantes conquistas do povo brasileiro na Constituição, de 1988. Se aprovado essa PEC, afetará drasticamente as políticas sociais e o desenvolvimento estratégico soberano do país, mesmo que a economia volte a crescer e a arrecadação tributária aumente, coloca a Federação Brasileira num longo período de obscurantismo e atraso na formação educacional de trabalhadores qualificados, uma das condições imprescindíveis para que o país possa atingir níveis de desenvolvimento humano, econômico e social, condizentes com a sua gente e com a sua importância no cenário internacional. Trata-se de um ataque sem precedentes aos avanços que a sociedade conseguiu a duras penas escrever na Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, as práticas democráticas ali consagradas. Sem tal vinculação e ampliação dos recursos públicos para a educação e saúde, não há possibilidade de garantir serviços públicos de qualidade e, sem eles, não há democracia e nem inclusão social. Termino dizendo, com isso, tal medida serve apenas como garantia para investimentos de caráter financeiro e de natureza especulativa, priorizando o pagamento de juros em detrimento do financiamento da política social. Em suma, a PEC 241, leia-se aqui no Senado, PEC 55, reduz as possibilidades de atuação do Estado na área de educação, saúde e outras áreas essenciais, como Previdência, que já citamos aqui, quebrando a espinha dorsal da proteção social no Brasil estabelecida na Constituição. Eu peço que aquele que concorda com essa moção, eu particularmente já digo que concordo, se manifestem com palmas, porque é uma forma dessa comissão tomar total liberdade de encaminhar ao presidente do Congresso e do Senado da República. Ok? Repetimos que foi encaminhada. Câmara Municipal de Viçosa, a vereadora Marilange Pinto Coelho.